O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças. Hoje é a doença segunda mais incidente e mais mortal do Brasil. Em 11% dos municípios já é a primeira causa de morte. Tendo em vista tudo isso, o GT colocou como prioridade as barreiras de precificação, aquisição e distribuição dos medicamentos no país. A questão da necessidade de retomada e ampliação dos diagnósticos e tratamentos para tentar mitigar os impactos da pandemia. E a necessidade de acesso e navegação do paciente na linha de cuidado e nos três níveis da atenção. E a gente acredita que esses temas, infelizmente, ou estão parados ou tiveram retrocesso com o recente corte de 45% da verba do SUS para o ano que vem. Inviabilizando essa ampliação para mitigar os impactos da pandemia dos 626 mil novos casos de câncer a cada ano e os que já vinham sendo tratados. É isso. Obrigada. 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 Obrigada.